Pessoal, mais um vídeo nesse canal Hoje nós vamos andar bastante, Positivo Nós vamos fazer um motovlog aí Dar um cabroso 150 aí Vamos aí cruzar a pista de caminhada aqui ó Passar pela pista de caminhada E vamos sair ali na Estrada Cemitério Sair lá na maquininha E vamos chegar aqui E sair de Rondão, Positivo Segue nós aí Ó nós saindo aqui De moto aqui ó Da broseira, broseira Agora vamos virar direito aqui ó Vamos virar direito aqui Pegar sentido a pista de caminhada Não está vindo ninguém, entramos Passamos a lombada aqui A lombada Está fazendo a lombada aqui pessoal Está fazendo a lombada aqui é A cidade está cheia de lombada agora, Positivo Mais uma lombadinha E aí seguimos em frente Tem a pista de caminhada À esquerda aqui ó Começa a pista de caminhada E bora lá Segue nós aí Essa aqui é a Principal avenida Brasil Tem uma pista de caminhada No canteiro aí ó Não sei se você está vendo aqui Né E vamos seguir aí Aqui em frente aqui Passando o quebra-mola aqui Ó pra vocês verem ó Os pés de coqueira aí ó Top de bola Da hora mesmo Bora lá pessoal Segue nós Segue nós Aqui nós vamos entrar pra Estrada cemitério Positivo Direito aqui Peguei mais estrada cemitério Tem os aviões aqui De passar veneno aqui ó Lá direito Né Aviões de passar veneno Estão descendo aqui ó Pra quem já morou aqui Na cidade de Rondon Já passou pela estrada aí ó Comenta aí Se inscreve no canal Deixa o like de vocês E Fala com nós Pode até xingar também Que Se não tiver bom vídeo É só falar com nós aí Xinga Pode se comungar Aí nós responde Positivo Aqui é o cemitério Da cidade de Rondon Aqui é o pato do cemitério Ainda passando aqui Pegando do lado do muro Do cemitério Aqui nós vamos virar À esquerda Vamos virar à esquerda Aqui Agora vamos pegar Um lugar meio sinistro Assim pessoal É pedra É pedra No lugar de pedra Eu ando bem Né Agora no lugar de areia Aí me encrava Porque eu não tenho Costumo de andar No meio da areia E o medo de cair Positivo Aqui nós vamos descer Aqui ó Aqui nós vamos pegar Aqui ó Depois desse pé De paineiro florado Aqui Nós vamos pegar As direitas Aqui Bater direto Nas direitas Depois vai virar Aqui ó Vai curtindo Para vocês aí Virar mais direita Aqui nesse cruzamento Aqui Do lado de esquerdo Aqui É dos Dorn Né Miro Dorn Walter Dorn Só Jorge Já Se foi Né Mas nós está aí Aqui nessa árvore Aqui de vez em quando Eu chego aqui Tem uma arvona aqui Um pé de Canafista Seu Walter Já falei com ele Deixa eu fazer uns balangos Aqui para me balançar No meio dessa estrada Só para fazer vídeo Positivo E nós está descendo Curte nós aí Um abraço Para eles aí Bora lá pessoal Está parecendo aquelas Estradas do sul Ali de De Corumbataí Jardim Alegue Godoy Moreira Né Vai por Traz estrada Bonita assim Viu Cortinói Agora aqui embaixo Aqui ó Tem um rio Que corta aqui Um riozinho Que corta aqui Eu acho Que é o rio Água do Rato Se eu não me engano Não tem muita lembrança Mas que é Né Aí chegando nele Aí tem uma subida Subidinha aqui O rio passa aí Por baixo da terra aí Que é feito Com aquele manilhão grande Né Aqueles bueiros Aí pessoal Ó Para quem gosta de Aventura Gosta de andar Na estrada de terra Da hora aí ó Positivo Daqui a pouco Nós chegamos Na árvore da santa Aqui Tem uma árvore Que tem uma santa É Tem uma mina Aqui ó Para ver Que tem uma bica D'água aí Não sei se vai Dá para ver Para ver aí ó Aí ó Bem assim Aqui ó A bica D'água aí Já passou Segue nós Tem esses dois Pé de coisa Que eu desconfio Que é pé de chimarrão Eu desconfio Também não tenho certeza Né Também não tenho certeza Mas parece muito Um pé de chimarrão Erva mata Aí nós vamos Subindo Ainda tem bastante pedra Né Agora vamos chegar aqui Vai ter uma Uma areia Nessa areia aqui Eu vou passar meio com medo Pessoal Vai dar uma As bambiadas Na moto aí Mas se vocês Presta atenção Para vocês verem Que eu não sou muito Assim de andar Em terra de areia Aí ó Bem aí ó Ó Já dei uma segurada Um pouco né Que não é Passando assim Do jeito que a gente Pensa não Que isso aí Derruba a gente Ó Onde é que dá para andar Um pouquinho Eu ando Eu não vou Me machucar Né Então tem tempo Vamos devagar Depois que passar a areia Tem gente que já na areia Passa com uma bala Aí eu não Não tenho costume Aí eu vou meio devagar De novo A areia de novo Né Aí eu na pedra Eu mando Eu consigo andar mais rápido Né Porque na pedra A gente tem mais costume Aqui é o pato Da Onde é que tem a santa na árvore Aqui para quem não conhece Essa árvore aqui É um pé de cana fístula Aqui é a santa Tem até banco aí Tudo aí As pessoas fazem as orações deles É a nossa ordem aparecida A árvore é cana fístula Então vamos subir de novo Agora já pegou o lugar de pedra Né Aí vai ter mais um pouquinho de areia Passar devagar de novo Né Aí vamos subir aqui Aqui já pega o top do morro Olha para vocês verem O lugar de pedra E eu ando bem Aí eu não tenho medo Claro que se cair é mais ruim E a pedra vai machucar você A areia veio para dar uma ralada Você cai nem machuca Né Agora a pedra já é diferente Mas só que a gente tem costume O costume De você andar na pedra Você tem mais firmeza Para eu E para mim Eu tenho mais firmeza na pedra Do que na Na terra Pura assim Essa terra de areia Aí Terra de areia Ela tem um pó Fino aí Que esse pó fino aí Joga arreio no chão Não dá medo Olha É gostoso pessoal Para quem gosta de fazer Umas trilhas Por meio dos carreadores Aí Está o lugar certo Aqui Positivo Vamos seguir nós Aí moçada Quem gosta de moto Aí Vlog de brose Aí Batora Vé Aqui nós Traz nosso amigo Aqui Trabalha na granja Aqui À esquerda Elias Nosso amigo Elias Agora Agora Aqui nós Vamos Largar Que vai Direto Ali Vamos Fazer Direito Aqui Também Aqui Está na estrada Da maquininha Já Está na estrada Do cemitério Está na estrada Da maquininha Aí nós Vamos Sair lá Na Maquininha Lá embaixo Nós vamos Sair lá No assalto Positivo Então Segue o vídeo E aprecia Com nós Alguma árvore Que eu Conhecer Eu vou Falando o nome Positivo Bora lá E nós Está aí Só De boa É Pessoal Cana É o que mais Tem Cana Doidado Maquinário De trabalhar À esquerda Ali Essa cana É cana De usina Já trabalhei Na usina Também Já passei Com a prancha Nessa estrada Carregando maquinário Passei com o ônibus Caminhão Caçamba Nossa Aquele tempo Era gostoso Hein 2010 2012 14 Até 2016 2016 Aí eu saí Fora Da Firma E já Estou em outra Firma Então Pessoal Aí é Um lugar gostoso Aqui tem um pátio Bem grandão Aqui Tem a estrada Do pátio Onde é que vai deixar O calcário Né E o pátio Põe a casinha De sobrevivência É E aí Tem esse pé De árvore Aqui E eu acho Que é uma guaritá Que tem as raízes De guaritá Embaixo ali Eu desconfio Que tem Uma guaritá Véia Que As raízes Seca No Rio da Terra E esse aí Eu acho Que é um guaritá Novo Que está deixando Crescer E aqui Nós vamos Seguindo Aqui Quem virar À esquerda Aqui Nesse barracão De frango Aqui Perto De azacalipeira Aqui É barracão De frango Quem virar À esquerda Que sai Lá na cidade Gaúcha Pessoal Pega Pega a principal Lá em cima Sai na cidade Gaúcha Lá em cima Só que aí Tem que andar Um pouco Mas que sai Na cidade Gaúcha Sai E aqui Nós vamos Descer Vamos pegar A descida Aqui Né Ter um pouquinho De areia Também Tem que tomar Cuidado Para não cair E assim Logo que Nós está Descendo Já está Subindo Positivo Para vocês Verem E aqui Segue Aí Agora que Nós vamos Começar a subir Já pega Um lugarzinho Com pedra Não é Que é Que aqui Tem pedra Aqui tem A pedra Aqui Eles põem Não existe Pedra Aqui nessa Região Assim Nas terras É só Areia Areia Mais areia Mesmo Tem gente Que pega Até areia Disse aqui Para fazer Algum Alicércio Na alguma Casa Dá para fazer Até parede Saber com ela Direitinho Dá para fazer Parede Que é Areia fina Né Não é Areia grossa Areia fina Agora eu fui Tomar banho No rio Paraná Lá Esse tempo Atrás Quer dizer Fui tomar banho Não Fui no rio Paraná Cheguei lá Resolvi Entrar na água Lá tem areia Grossa Lá dá Lá já É uma areiona Boa Pelo menos Ali naquelas Barragens Que fica Assim no meio Do rio Aquelas ilhas Que fica No meio Do rio Aqui também A casa Também Ó Tem uns Pé de IP Amarelo Né Eu falo Que é IP Amarelo Por causa Do que Por causa Que eu já Vi a flor Delas Aqui Sempre Eu passava Aqui Eu vi A flor Que é Amarela Então Tem uns Pé de IP Amarelo Do lado Direito Positivo Isso aí Tudo é Árvore Pé de IP Amarelo E aqui Nós estamos chegando Na igrejinha Nós conhecemos Por igrejinha Do Bisca Igrejinha Da maquininha Porque o Bisca Mora aqui Pertinho Aqui Nosso amigo Vardley Mora aqui Pertinho Aqui Ó Onde é Que tem a igrejinha Aí À esquerda Igrejinha Né E aqui Nós estamos chegando Na Maquininha Aqui Entra para casa Do Bisca Aí Agora nós estamos chegando No assalto Da maquininha Para quem já passou Aqui Na maquininha Aqui Aqui Vai para As esquerdas Aqui No assalto Chegando no assalto Aqui Vai para Guaporema Não sei se a balsa Está funcionando Pessoal Sai lá Em mirador Também Positivo Sai lá Em mirador Né Aí Aqui O sentido Da esquerda Guaporema Seguindo direto Onde é que Esses carros Estão vindo É Rondão Cidade Rondão Né Aqui tem Tipo duas pistas Aqui Uma só De um lado E o outro Para fazer Essa curva Aqui Então pessoal Para quem Vai Seguindo Onde é que Eu estou Indo É Rondão E Voltando para Trás É Guaporema Positivo E vamos Seguir nós Aí Curte aí Nós está Apareceu o espelho Labrosa Aí Tem certeza E nós Está indo Aí Agora Nós vamos Fazer uma curva Aqui Essa curva Aqui Para quem Conhece Nós conhecemos Por curva Do giroto Curva Ali no giroto Né Que é A curva Bem Fechada Mesmo E seguindo Reto na estrada De chão Que passa Direto Aqui Vai para Leonura Né Curva do giroto Com uma Seguindo Em frente Lá na estrada De chão O rua De chão Para quem Conhece Rua Leonura Então aqui Nessa curva Aqui E aqui Também Só para Cado Marquinha Androvando Nossa amiga Marquinha Androvando E aqui Vai para Leonura E vamos Fazer a curva Do giroto Seguir direto Para Rondão Positivo Bora Lá Olha só Para vocês Vê Essa descida Aqui Vamos descer Aqui Logo Nós vamos Chegar Ali Ó Fizeram Um marquinho Gradiou A terra Ficou Bonito Aqui Outro Pé De canafista Com Mandioqueira Do lado De baixo Aí É pessoal O assalto Está bom Pessoal O assalto Está bom Aqui Assalto Da hora Aqui Positivo E agora Nós vamos Chegar Aqui No nosso Amigo Polaco Na esquerda Aqui Tem um pé De Dois pezinhos De coisa Dois pezinhos De ameixa E em seguida Aqui As direitas Vamos para Casa do nosso Amigo Aqui Nós somos Dessa calipeira Quer ver Amigo Louro Galvão O Zé Galvão Positivo É nosso Amigaço Pai do Fernando Pai do Fabão E o outro Rapazinho Mais novo Eu esqueço O nome dele Nosso amigo E vamos Seguindo Pessoal Agora Estamos descendo A descida Do rato Positivo A descida Do rato Para quem Conhece Aqui Já deu Bastante Acidente Positivo É O trem É sinistro Aqui Viu Ó Para vocês Vê Ela desce Já faz Um cotovelo Já bem Ali embaixo Ali Não muito Demais Mas Se o cara Não souber Fazer Aqui O cara Não faz Não Não Viu Não Faz Não Dei uma Olhada Para vocês Vê É muito Top Mas o cara Não faz Aqui Aqui É o antigo Curva Do rato Aqui O rio Do rato É o antigo Batedor Do lado Do lado De esquerda Aqui Tem uma estradinha Tem uma batedora De gada Acho que não funciona Mais hoje Nem sei se está funcionando Aqui tem uma peixaria Positivo Subindo Aí É nosso amigo Fernandão Nosso amigo Fernandão Ele Aqui de cima Aqui É o nosso amigo Fernandão Ele Que é o Que Me esqueceu Propriedade Aqui Depois do pé De qualquer Aqui em cima Aqui Bem na curva Aqui Curva da caixa D'água Para quem mora Em Guaporema Para quem já Viveu em Guaporema Rondão Olha as motonas Bonitas Quem já morou Em Guaporema Rondão Essa aqui É a curva Da caixa D'água Está subindo Chegando Aqui na Cidade Rondão Está quase chegando Na cidade Rondão E Vocês Inscrevem No canal Deixem o like De vocês Pessoal É É A gente está fazendo Esse vídeo Assim Para ver Como é que fica Fazer o vídeo Com o celular Na moto Prendi ele Na frente Do capacete Aqui E estão fazendo Para nós ver E está saindo Uns vídeos Bons Graças a Deus Aí se vocês Gostou Deixem o like De vocês E se inscrevam No canal Para nós E aí Nós estamos chegando Na cidade De Rondão Rondão Paraná Brasil Estrada Que vem De Guaporema E que vem Quem vem De frente Vem de Cianorte Vem de Cidade Gaúcha Vem de Paraí do Norte Paranavaí Para entrar Para Guaporema Ou Rondão Só que Essa aqui É Estrada De Guaporema Lá de cima Lá de baixo Que chama Jardim Campo Belo Se eu não me engano E o lado De aqui Em cima Aí é ADR Pessoal Tchau Obrigado E fui